A casa do meu amigo Irineu, você não sabe nem eu, está prestes a ser atacada por personagens da vida real aqui no Minecraft O meu objetivo é proteger a casa dele usando os melhores hacks de construção Será que eu vou conseguir? Vamos ver então Então beleza, Irineu, fica quietinho aí que eu vou proteger sua casa, viu? Pode ficar de boa E pra começar, eu vou colocar aquela portinha com senha, né? Que você só vai descobrir a senha no final do vídeo, beleza? Pra você ficar quietinho aí Então galera, vou colocar uma senha aqui, que é essa aqui que vocês estão vendo, viu Irineu? Você não vai saber não, porque você é muito teimoso, você tem que ficar aí dentro E agora sim, só abre com senha, fica quietinho, depois eu te conto a senha, viu Irineu? E agora galera, pra dar uma reforçada aqui na casa do Irineu, eu vou trocar esses painéis de vidro aqui Porque olha só, tem o painel de vidro normal e tem esse painel de vidro reforçado aqui Então vai ser esse vidro que a gente vai colocar aqui na casa do Irineu Que já ajuda também, já é um hack de construção, então vamos trocar Tem aqui no andar de baixo e tem aqui no andar de cima também, ó Tudo que é vidro, a gente vai colocar um vidro reforçado Porque cada hora a gente tem que usar hacks de construção melhores, né galera? E olha só galera, não quebra mais igual o vidro normal, né? Que a gente só bate e quebra, ele é um vidro bem mais forte mesmo Tá galera, tava faltando marcar aqui o círculo em volta, né? Que vai ser a área onde o Irineu vai ficar seguro E agora vamos começar a proteger esse negócio Obviamente já vou colocar o que? Aquela cerca elétrica da Braba Então vamos colocar a cerca elétrica aqui em volta da casa do Irineu E olha só como tá ficando galera, agora eu vou colocar mais um andar de cerca, tá? Que essa cerca elétrica aqui, ela é da hora E ela já protege bastante, vou colocar mais um andar também Não sei o tamanho dos mobs que estão vindo E beleza galera, tá aqui a nossa cerca elétrica Que é só o primeiro passo da proteção, né? E agora galera, aqui pra ficar quadrado e ficar um pouquinho mais fácil de decorar Eu vou colocar os espinhos aqui nesse canto, entendeu? Porque aí a proteção ficar quadrada fica melhor, vocês vão entender E agora galera, nós temos aqui ventiladores Pois é, tem dois tipos de ventiladores diferentes Mas eu gostei mais desse aqui porque ele gira É bonitinho, né? Então já vou logo fazendo uma parede de ventiladores aqui, ó Tudo em volta porque aí o mob vai ser empurrado pra longe, galera É bem prático isso daqui, ó Vamos colocar tudo aqui de ventilador então em volta Então beleza, temos ventiladores, temos espinhos Aqui deixa eu ver, é, não dá pra... Opa! Opa! É galera, temos uma falha aqui no sistema Vou ter que passar tudo aqui pra um bloco mais longe dessa cerca E agora sim eu posso vir e colocar os ventiladores Então vamos colocar os ventiladores aqui Prontinho, ventiladores colocados, depois eu ativo tudo Agora galera, é o seguinte, eu vou fazer um buraco aqui De dois blocos, tá? Desse jeito E lá pro fundo também Na verdade... Ah, não sei se... Eu não vou fazer tão fundo não Porque eu vou colocar lava, beleza? Então eu vou cavar tudo aqui em volta E vou tampar, galera, com essa grama falsa aqui, ó Tão vendo? E aí quando o bicho pisa, ele cai na armadilha Bem top Então o buraco ficou desse jeito aqui E ó galera, e agora preenchido com lava também Dá só uma olhada, tudo preenchido com lava E chegou a hora da gente colocar a grama Isso se eles conseguirem chegar aqui Pra, é... Cair no buraco, né galera? Porque tem o ventilador Não se esqueçam do ventilador E aí que tá Quando o ventilador for ativado Eu vou colocar espinhos aqui Então ele vai empurrar a pessoa, o mob pros espinhos Então vamos encher isso aqui de grama falsa E ficou assim, ó galera Tá protegido pela grama falsa E agora chegou a hora da gente colocar mais espinhos aqui E aí no caso eu vou colocar esses espinhos, ó Lembrando que são dois blocos de distância E olha só que da hora esses espinhos, galera Quando você pisa, ele aciona Bem top, ó Aqui no caso é grama falsa, ó Dá pra colocar os espinhos em cima da grama falsa Mas não Desse jeito aqui É... Em volta E aí quando o ventilador empurrar Ele empurra pros espinhos Vou deixar duas camadas de espinhos aqui E aí fica desse jeito aqui, ó galera Que top Quando passa, os espinhos são acionados Bem legal Tá, agora tá 100% protegido com os espinhos aqui E eu tive uma outra ideia Ó, presta atenção nisso Galera, aqui eu vou colocar bloco de magma, tá? Assim, ó galera Desse jeito Que o bloco de magma também dá dano Aí é o seguinte, galera Aqui eu vou pegar esse, na verdade Esse slab reforçado, tá? Eu ia pegar o slab normal Mas vou pegar o slab reforçado E vou colocar um bloco de distância daqui, tá? Vocês vão entender por quê Então aqui em volta Tudo a gente vai preenchendo de slab Prontinho Aqui em volta tá com esse slab reforçado Por quê? Porque a gente vai pegar isso aqui E fazer uma parede Pois é, uma parede de espinhos assim Que aí, galera, o ventilador vai empurrar pra cá Tá vendo? O ventilador empurrar pra cá Tanto que tem o buraco aqui no meio, né? Ó o buraco O barulho que tá fazendo Meu Deus E sim, galera Aqui eu também vou colocar magma Eu ia fazer um bloco só de distância Mas eu vou fazer de dois, assim E agora vamos encher de espinhos aqui Prontinho, galera Ficou assim Aí o que vai acontecer? O mob vai vir aqui E aí cai no magma Vai ser empurrado pra cá O ventilador vai ficar empurrando ele pra parede E obviamente eu quero testar esse troço aqui, né? Mas antes deixa eu ativar os ventiladores Tá, coloquei blocos de redstone aqui embaixo Não dá pra ver, mas tem, ó Tá aqui, ó Bloco de redstone embaixo Agora eu vou vir aqui na frente da casa Ó, já é pra tá funcionando Coloquei no survival E olha só Ó, 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 ó Tá vendo? Eu sou empurrada, galera Olha isso Que armadilha doida Ó, 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 ó Eu sendo empurrada pelo ventilador Nossa, e ainda bato aqui na parede Não tem como Muito bom, muito bom Vou também colocar câmeras de segurança, tá? Aqui na casa do Irineu Colocar aqui em cima, na verdade, as câmeras E aqui no meio Câmeras viradas pelas laterais Agora temos a câmera Cadê? Câmera 1 A da frente Câmera 2 A de trás A aqui da esquerda E aqui a da direita E olha só Dá pra acessar tudo daqui E dá pra ver tudo Ó, câmera 2 Bem bom, né, galera? Top! Não, 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 não Nananina, não Você ainda não deixou o like e se inscreveu no canal? Para tudo, para tudo Faz isso agora Antes que você esqueça Deixa o like E se inscreve Agora Isso mesmo Tô esperando É, isso aí E se você assistiu o vídeo até aqui Comenta a palavra secreta Que vai ser Personagem Comenta personagem aí embaixo Que eu vou dar coraçãozinho Em alguns comentários Vou até botar aqui no baú Do Irineu O monitor Depois qualquer coisa a gente pega Agora aqui, galera Eu vou colocar Aquela É... Arminha Que funciona da seguinte forma Ó, quando ela detecta O móvel Ela levanta aqui E atira nele Até não aguentar mais Beleza Se vai funcionar Não tenho certeza Mas vamos colocar de qualquer forma, né? Mas antes Eu resolvi adicionar Algumas É... Armadilhas Tá vendo? Vou deixar aqui Armadilha aqui na frente Então vou encher aqui em volta Vou colocar mais espinhos também, galera E aí sim eu vou colocar aquela arminha Vamos encher de armadilha dessas daqui Elas dão dano E acho que prende o inimigo por um tempo Prontinho Armadilhas colocadas Agora vamos colocar mais espinhos aqui Beleza, galera Coloquei aqui Agora sim eu vou colocar aquela arminha que eu tinha falado Então se liga, galera Coloquei aqui Olha só o que acontece com os zumbis Basicamente todas as sentry guns, né? Elas sobem e dão dano nos zumbis Então tá aí Ó, vou até colocar um monte É muito legal isso aqui, galera Muito top, muito top, galera Olha isso Adorei, adorei Por último eu vou colocar aqui lasers, né? Não pode faltar laser, galera Então tô pensando se eu coloco aqui Acho que eu vou colocar um bloco de distância assim E deixa eu ver, ó Fica o laser desse jeito Aí a gente vem aqui na configuração do laser Usando essa ferramenta aqui E olha só Já tá ativado É... Pra ela... Dar dano, né? Então agora, galera Dá só uma olhada Depois que eu adiciono esse troço aqui Ele dá dano, ó O laser dá dano É que no caso aqui não dá pra testar, né? Ó, vamos colocar aqui Pra mostrar pra vocês, ó A gente vem Coloca esse troço E, ó O creeper Ele toma dano, né? Ó Então ele morre Beleza? Então vamos cercar a casa disso tudo aqui Que vai ficar bem top E o bom é que você adiciona em um, ó E agora todos já tem Porque eles estão ligados entre si Então vem aqui E vamos colocar em tudo Prontinho, galera Ficou assim com o laser E agora o toque final Vai ser esse bloco aqui, galera Que é como se fosse uma teia de aranha Ele prende aqui Então vai prender o mob aqui nesse... Nesse... Laser Isso é muito bom, né? Então vamos trocar tudo aqui Então beleza Já consegui colocar tudo aqui Com o comandinho E vou finalizar com esses espinhos, galera Porque ficou esse espaço vazio, né? Então já que ficou Vamos colocar, né? Uns espinhos aqui Nunca é demais Prontinho, galera A proteção em volta da casa tá pronta E... Cara, por último Eu ainda vou trocar os blocos da casa do Irineu Por blocos reforçados Então sim, galera Ó, nós temos aqui o stone bricks Por exemplo, reforçado, né? Que dá pra trocar Temos também a madeira, ó A madeira reforçada Isso já vai dar um bom adianto aqui Então beleza Com o comando consegui trocar E agora vamos trocar o quartzo Pelo quartzo reforçado, tá? Que agora eu vou ter que fazer manualmente, né? Porque, obviamente, aqui é a escada E a escada não dá pra gente trocar com o comando Rapidão, né, galera? Então beleza, galera Troquei aqui todos os blocos de bola Na casa do Irineu Ficou um pouquinho mais escura Mas agora tá bem mais protegida Então tá tudo pronto, galera Pra invasão Eu quero ver Beleza, galera Eles estão vindo Dá só uma olhada Nossa, galera Olha isso Tem a bonequinha do... Do... Do Round 6 O Shrek Ô, como assim? O... O trenzinho do Thomas Gente, eu não tô entendendo mais nada Meu Deus O Homem-Aranha tá ali, galera Será que ele vai conseguir? É, o Homem-Aranha Meio estranho Mas vai vindo mais, galera Vem vindo cada vez mais Não adianta Olha isso Ai, caramba Tá, tá Meu Deus Será que deu certo? Ó, o Homem-Aranha passou ali Mas ele... É, porque o Homem-Aranha Ele é... Ai, meu Deus Tá Aquele trenzinho do Thomas É diferente Ele tá com o olho preto Meu Deus Tá, galera Deu certo E dá só uma olhada, galera Daqui da direita Eles estão vindo também Não, da direita não Da esquerda Da casa Olha isso Nossa, eu nem cheguei a olhar Na câmera Deixa eu dar uma olhada Ah, é No caso eu tô na frente Da câmera, né? Ê, gênio A câmera tá aqui Mas olha só Aqui, câmera 3 Olha isso, galera Tô vendo a câmera aqui Eles estão vindo Nossa, cara É o Venom Ali o Freddy E daqui de trás Eles estão vindo também, gente Nossa senhora Tá, deixa eu botar aqui Acho que é a câmera 2 Olha isso Tá Nossa, o Homem-Aranha Ele sempre consegue passar Impressionante, né? A bonequinha caiu ali agora Ai, ela voltou Como assim ela voltou? Gente, eu não tô entendendo mais nada Eu não tô entendendo mais nada Olha isso Olha o trem do Thomas ali passando Meu Deus Tá, tá, tá Derrotando Tá dando certo E daqui da esquerda Também tá vindo mais, gente Olha isso Nossa, galera Nossa, galera Ali Aquele ali do Star Wars Eu sei, eu sei Pera aí Eu consigo dar zoom Que isso? O que aconteceu com o Venom? Olha a lingona dele pra fora Aí eu consigo dar zoom sim Olha, galera Que da hora Mas, galera O importante É que deu certo Inclusive Cadê? Cadê o Irineu? E aí, Irineu? Só pra te avisar que sua casa tá bem segura Encontrei esses personagens bizarros Então pode ficar tranquilo Que deu certo A proteção E Missão cumprida Mais uma missão cumprida Aí, galera Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.